O número de pessoas que vem pesquisando formas de ganhar dinheiro assistindo vídeos só aumentou nos últimos 90 dias. Pelo menos é o que nos mostra esse gráfico do próprio Google. E esse número tende a subir cada dia a mais. Afinal, as pessoas envolvidas com esse tipo de negócio investem muita grana em Marte para capturar o máximo de pessoas possíveis. Mas aí, será que realmente é possível ou não ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos? Eu estou sentindo uma treta! Meu nome é Esmarque Oliveira e no vídeo de hoje vamos falar sobre as possíveis formas de ganhar dinheiro na internet apenas assistindo vídeo. Bora lá? É, meus amigos, sabemos que a vida por aqui não está nada fácil. Ainda mais depois dessa pandemia onde muitas pessoas perderam seus empregos. Atualmente, muitos brasileiros buscam desesperadamente alternativas e formas para ganhar uma renda extra, seja ela física ou virtual, desde que seja honesta, é claro. Mas é aí que entra esses oportunistas de plantão e se aproveitam da situação para levar o restinho do dinheiro que te restou no final do mês junto com a tua dignidade, te deixando frustrado e ainda sem cara nenhuma para compartilhar o ocorrido com seus amigos e familiares. Todos usam comerciais apelativos e sem qualquer preocupação com quem está do outro lado assistindo, cheio de esperança de poder dar uma vida melhor para a sua família. Com promessas de ganhar dinheiro fácil, como por exemplo assistindo vídeos, curtindo fotos, dando like, enfim, de tudo que você imaginar. E tenho quase certeza que você já deve ter visto esse tipo de anúncio, mas caso não tenha visto, confere aí. Eu vou te passar esse aplicativo depois. Vou aplicar aqui na Cripto, tá? Entrei na Cripto, retorno de 100 vezes. Vou colocar o valor aqui de R$20,00, tá? Continuar. Esse é o valor que eu tenho dentro da plataforma. Esse é o valor investido. E olha o tanto que eu estou lutando com apenas 2 cliques em 30 segundos. Ó, 14, 15, quando chegar em 20 eu finalizo aqui, ó. 19, 20, finalizei a operação. Olha o tanto que eu coloquei. R$964,00 em apenas 2 minutos. Vou colocar o link e vou fazer o sábio aqui agora. Vou continuar, efetuar o saque. Ó, o valor atual. Eu efetuei o saque aqui. Vou colocar os livros que eu vou transferir pra você, tá? Ó, vou colocar os meus dados aqui. Fala pra mim o seu fixe, por favor. R$964,00. Ó, eu afirmei o saque. Ó, em apenas 30 segundos. Já vai cair na sua conta, tá? Quer saber que a brincadeira é esse? Não! Eu vou fazer o link, você clica no link e sabe a mais que eu te explico com a sua pasta de seguida. Valeu! Embora o número de pesquisa esteja cada vez mais aumentando, é importante frisar que o número de pessoas, ou melhor, vítimas, também vem aumentando cada vez mais. E muitas delas vêm compartilhando sua triste experiência em tentar ganhar dinheiro apenas assistindo o vídeo ou fazendo algo parecido. Hoje eu vim falar com vocês sobre esse aplicativo, Play Premiado. Na minha visão, na minha experiência, ele é falso, tá? É um golpe. Estou travada nesse valor de R$139,00. Esse vídeo é bem real. Estou assistindo o vídeo e não sai desse valor, tá? Aí a gente vai perdendo nosso tempo, vai procurando feedbacks, só encontra feedbacks positivos e falsos, porque só tem um mês na plataforma e eles estão dizendo que já comprou notebook, celular, com o dinheiro desse aplicativo. Na verdade, eu cheguei à conclusão de que esse aplicativo realmente não se trata apenas de um golpe, de tomar o dinheiro das pessoas. E aí, cada um que comprou a aplicação, correr atrás dos seus direitos. Vou mostrar como ficou lá, como é que tá lá o meu aplicativo. Aqui, R$2.960,00, faltando R$40,00 aqui, ó. Faltando R$40,00 pra fechar os R$3.000,00 e sacar eles aumentaram aqui a meta novamente. Agora tem que fechar isso aqui tudo, pra tentar sacar novamente. É, muita enrolação, né? O mais incrível disso tudo é saber que grandes influenciadores compactuam com esse tipo de safadeza. Pelo menos alguns, é claro. Afinal, o mais importante é o cachê que eles recebem, não é verdade? É claro! Recentemente, tivemos um caso que tomou uma grande repercussão, e foi o do humorista Tiro Lipa. Não estou afirmando aqui se ele estava ciente ou não de que se tratava de algo ilícito, mas uma coisa você talvez concorde comigo. Ele ou sua assessoria poderiam muito bem procurar saber quem estava por trás da empresa antes de assinar qualquer acordo. Afinal, ele mesmo se diz preocupar tanto com sua imagem. É verdade! Enfim, infelizmente, muitos desses influenciadores pensam apenas em si, pois além de ganharem seu cachê do contratante e pelos views do YouTube, ele ainda ganha uma boa grana de comissão em cada produto vendido através do seu link de indicação. Mas quero deixar bem claro que não vejo nada de errado nisso, desde que o influenciador esteja divulgando algo que realmente seja sério e seja realmente honesto. Mas caso você tenha adquirido algum desse produto que te promete ganhar dinheiro fácil, seja ele assistindo vídeo ou algo parecido, e não ficou satisfeito ou satisfeita, não fique triste, pois já já eu vou te mostrar como você pode recuperar o seu dinheiro desde que esteja dentro do prazo de garantia. E por falar em garantia, muitos desses produtores digitais te prometem em sua página de venda que caso você não venha a gostar do produto, é só enviar um e-mail para eles e em poucas horas você terá o seu dinheiro de volta. Mas não é bem assim. Ao comprar um produto, seja físico ou online, em uma dessas plataformas como Monetize, Eduz e Hotmart, entre outras, o consumidor deverá enviar um e-mail solicitando o reembolso para a própria plataforma. Afinal, é ela quem faz a ligação entre você e o produtor. E a cara de pau desses caras chega a ser tão grande que eles te prometem, por exemplo, sete dias de garantia, mas só liberam o conteúdo principal após você atingir esse prazo. Dessa forma, você não terá como pedir o reembolso na plataforma. Sem falar que esse reembolso só acontece porque a própria plataforma... Desculpe! ...exigem que eles ofereçam aos consumidores. Outra coisa que talvez você não saiba é que além de copiarem os produtos lá da gringa e venderem aqui no Brasil como se fosse deles, ainda por cima eles copiam os próprios produtos deles. Opa! Mas como assim? Isso mesmo que você ouviu. Mas calma que eu te explico a ciência por trás disso tudo. Ao fazer isso, o consumidor, ou melhor, vítima, ao perceber que caiu em um golpe, quer levar o caso a público como existe em vários depoimentos no site do Reclame Aqui, os produtores respondem dizendo que não se responsabilizam caso o consumidor, melhor vítima, compre o produto copiado. É muita cara de pau desses caras. E falando em consumidor, essa é a melhor forma que pessoas mal intencionadas encontraram de levar o seu dinheiro sem ser punida perante a justiça brasileira. Afinal, pensa comigo, se alguém que foi vítima de algum pilantra desse for na delegacia prestar queixa, onde você acha que após contar toda a história o delegado vai orientar essa pessoa? Usarei a Hotmart nesse vídeo, mas deixarei o link com todas as páginas oficiais das outras plataformas digitais com o tutorial ensinado pelo próprio suporte de cada um deles. O primeiro passo é localizar o número do código da transação que chegou no seu e-mail após você efetuar a compra com sucesso. Copie esse código e clique no link que vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Em seguida, você vai cair em uma página na qual está aparecendo agora para você nesse vídeo. Observe que na página existem informações relevantes sobre o seu reembolso e sobre os prazos de recebimento dependendo da forma que você escolheu pagar. Olhe essa página um pouquinho para baixo e busque por um link na cor azul escrito solicitar o reembolso. Na próxima página, você vai precisar preencher apenas duas informações, que são o código de transação da compra que você recebeu em seu e-mail após efetuar o pagamento com sucesso e o e-mail que você usou na hora de efetuar a compra dentro da Hotmart. Depois de fazer tudo isso, é só clicar no botão azul escrito Avançar e aguardar a próxima página abrir com as informações do prazo de resposta da solicitação que você acabou de fazer. Simples assim. Compartilhe o máximo que você puder esse vídeo, assim mais pessoas terão acesso a essas informações e quem sabe possamos juntos ajudar o máximo de pessoas possível. Com certeza! Beleza? Deixa teu like se gostou e se inscreve no canal caso ainda você não seja inscrito. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!